Israel bombardeou novamente a faixa de Gaza nesta quinta-feira na guerra contra o Hamas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que o Oriente Médio está à beira de um precipício. Israel bombardeou novamente a faixa de Gaza nesta quinta-feira como parte de sua guerra contra o movimento islamista palestino Hamas. Segundo a defesa civil do território, as bombas caíram em Khan Yunis e Rafah, no sul da faixa de Gaza. A região se tornou um refúgio para mais de um milhão de palestinos que escaparam à devastação em outras partes do território. O exército israelense informou que, nas últimas horas, atacou dezenas de alvos em Gaza, incluindo combatentes, postos de observação e estruturas militares. O conflito começou em 7 de outubro, com uma incursão no sul de Israel por militantes terroristas que mataram cerca de 1.170 pessoas e sequestraram 250, segundo um balanço da agência France Press, baseado em dados oficiais israelenses. Depois de uma trégua e troca de reféns por prisioneiros palestinos, no final de novembro, 129 pessoas permaneceram cativas em Gaza. 34 morreram, segundo Israel. Em Gaza, o Ministério da Saúde e do Território reporta quase 34 mil mortes desde o início da ofensiva israelense. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta quinta-feira que o Oriente Médio está à beira de um precipício e alertou que um erro de cálculo ou uma falha de comunicação poderia levar a um conflito regional em grande escala, devastador para o mundo inteiro. E o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, reiterou o direito de Israel de se proteger em resposta aos pedidos internacionais para que evite adotar represálias maciças ao recente bombardeio iraniano. Israel tem o direito de se proteger. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, respondeu assim aos apelos da comunidade internacional para que evite represálias pelo recente bombardeio iraniano contra o território israelense. Acabei de me reunir com os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido e da Alemanha. Falei com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, ontem à noite, e em breve falarei também com outros líderes. Agradeço aos nossos amigos pelo apoio na defesa de Israel, e digo isso tanto verbalmente quanto em atos. Eles também têm todos os tipos de propostas e conselhos. Eu aprecio isso, mas quero ser claro. Tomaremos nossas decisões por conta própria, e o Estado de Israel fará o que precisar fazer para se proteger. Enquanto isso, o Irã celebrou o dia de suas Forças Armadas nesta quarta-feira, com um desfile de soldados, mísseis e drones. O presidente iraniano aproveitou o evento para lançar novos alertas. Se o regime sionista cometesse a menor agressão contra nosso território, a resposta seria feroz e severa. Israel já expressou várias vezes a sua determinação em responder ao ataque iraniano sem precedentes de sábado, apesar de quase todos os 350 drones e mísseis lançados pela República Islâmica terem sido interceptados, com a ajuda dos Estados Unidos e também de outros países. Teherã atacou em retaliação ao bombardeio de seu consulado em Damasco, atribuído a Israel, em que sete membros da Guarda Revolucionária foram mortos no dia 1º de abril. Após este episódio, a troca de ameaças aumentou, em um cenário regional tenso desde o início da guerra em Gaza, em outubro do ano passado, entre Israel e Hamas, apoiado pelo Irã. E o prefeito de uma pequena cidade no sul do Equador foi morto a tiros na noite desta quarta-feira? Um prefeito equatoriano foi morto a tiros na quarta-feira. José Sanches, prefeito de Camilo Ponce Henriques, na província de Azuai, já havia sofrido um ataque em sua casa em outubro do ano passado. A polícia disse que Sanches, de 52 anos, estava se exercitando durante a noite com sua equipe de segurança, quando homens armados abriram fogo. Sanches era advogado e, em 2021, presidiu a Câmara de Mineração de Camilo Ponce Henriques, onde há extração ilegal de minerais. Com esse homicídio, são quatro prefeitos assassinados em um ano no Equador. Os outros três morreram na região costeira de Manabi. Promotores, jornalistas e políticos também estão entre as vítimas de organizações criminosas locais, ligadas a quartéis no México e na Colômbia. No domingo, mais de 13 milhões e meio de quatorianos são convocados às urnas para votar em reformas legais e constitucionais, cujo eixo principal é o combate à violência. Milhares de pessoas deixaram uma área remota da Indonésia após a erupção de um vulcão que provocou um alerta de tsunami. As equipes de emergência trabalham nesta quinta-feira para retirar milhares de pessoas de uma área remota da Indonésia após a erupção de um vulcão, que obrigou as autoridades a emitir um alerta de tsunami. A cratera do Monte Huang, no norte do país, começou a expelir lava e cinzas na noite de terça-feira e a atividade vulcânica registrada na quarta obrigou as autoridades a elevar o nível de alerta máximo. O vulcão prosseguiu em atividade nesta quinta-feira. O aeroporto internacional na cidade de Manado, a 100 quilômetros de distância, foi fechado. Segundo a Agência Portuária Regional, a propagação de cinza vulcânica poderia colocar em perigo a segurança dos voos. As autoridades determinaram uma zona de exclusão ao redor da cratera de seis quilômetros e alertaram para o risco de tsunami devido à queda de material vulcânico no mar. Em 2018, a cratera do vulcão indonésio Anak Krakatoa sofreu um colapso no mar durante uma erupção, provocando um tsunami que matou mais de 400 pessoas e deixou milhares de feridos. O Monte Huang, um vulcão localizado na província de Sulavesi do Norte, entrou em erupção às 9h45 da noite de terça-feira, no horário local, e teve outras duas erupções na madrugada de quarta-feira. A coluna de cinzas alcançou dois quilômetros e meio. A Indonésia tem quase 130 vulcões ativos e registra atividade sísmica e vulcânica frequentes por sua localização na região conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico. O líder regional da extrema-direita alemã foi julgado nesta quinta-feira por usar eslogans nazistas e se condenado para ficar fora da corrida eleitoral na região da Turinja. Um proeminente membro do Partido de Extrema Direita Alternativa para a Alemanha, Bjorn Hock, é julgado nesta quinta-feira pelo uso de um eslogan nazista em um processo que ocorre antes das eleições regionais. Um dos quadros mais radicais da AFD e líder do partido na região da Turinja, é acusado de usar em duas ocasiões a frase Alles für Deutschland, tudo pela Alemanha. Em alemão, slogan de um grupo paramilitar que desempenhou um papel crucial para a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Centenas de manifestantes com cartazes com frases como a AFD precisa ser detida ou acusando o político de ser nazista se reuniram em frente ao tribunal escoltados pela polícia. O processo deve durar até meados de maio e começou quatro meses antes das eleições na Turinja, região da antiga Alemanha Oriental, onde o partido lidera como favorito. Se Hock for condenado, vai enfrentar até três anos de prisão, o que poderia complicar a candidatura a cargos públicos. Na Alemanha, pronunciar o eslogan ou fazer saudações nazistas configura um crime. O presidente americano Joe Biden afirmou que as empresas siderúrgicas da China trapaceiam. O democrata quer triplicar as tarifas sobre parte do ácido e do alumínio que os Estados Unidos importam do país asiático. O presidente americano Joe Biden quer triplicar as tarifas atuais de 7,5% em média sobre parte do ácido e do alumínio chineses importados pelos Estados Unidos por considerar que existe uma concorrência injusta que penaliza os trabalhadores de seu país. O democrata afirmou nesta quarta-feira, durante um comício na Pensilvânia, um estado-chave para as eleições presidenciais de novembro, que as empresas siderúrgicas da China trapaceiam. Biden, entretanto, negou que esteja buscando uma guerra comercial com o país asiático. Como as empresas siderúrgicas da China produzem muito mais aço do que a China precisa, elas despejam aço extra no mercado global a preços injustamente baixos. As empresas siderúrgicas da China não precisam se preocupar com o lucro, já que o governo chinês as subsidia pesadamente. Elas não estão competindo, estão trapaceando. Washington anunciou em paralelo o início de uma investigação sobre as práticas desleais da China nos setores dos estaleiros, transporte marítimo e logística. Em franca disputa com o republicano Donald Trump, Biden, que tem 81 anos e busca a reeleição, quer mostrar que é o melhor candidato para a classe trabalhadora. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, participou do NAB Show, o maior evento de rádio difusão do mundo. A feira realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, reuniu as principais novidades do ramo. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, participou em Las Vegas, nos Estados Unidos, do NAB Show, o maior evento de rádio difusão do mundo. A feira reuniu as principais novidades do setor, com a presença de empresas e produtores de mais de 160 países. E, claro, o grande destaque foi a TV 3.0, que vai revolucionar as transmissões. O ministro Juscelino Filho fez questão de frisar que o novo jeito de assistir TV no Brasil será totalmente democrático. É isso, aqui durante a NAB Show, reuniões importantes com a 7h30, com o setor da rádio difusão, e dentro de todas as pautas discutidas, a chegada da TV 3.0, a tecnologia que o Brasil vai utilizar, como vamos implantar isso, sempre no centro das discussões. Nós temos apoiado o Fórum Brasileiro, que tem avançado com os estudos para definir até o fim do ano essa tecnologia, e o próximo ano, o presidente Lula publicar um novo decreto definindo a tecnologia e começar essa implantação. Sabemos que é um processo de longo prazo essa implantação, que carece muito investimento por parte dos sistemas de comunicação, do setor da rádio difusão. E é muito importante falar para a população brasileira que a TV 3.0, que é a nova geração da TV digital, com uma melhor qualidade de imagem, de som, é uma TV democrática, TV aberta, gratuita para a população. Não precisa da internet para ter a TV 3.0 na sua televisão em casa, quando ela estiver chegando. A internet, quando ela estiver disponível, com a nova tecnologia, vai ter mais funcionalidades, vai ter mais aplicações disponíveis para a população na TV aberta. Então, isso é importante destacar, que a TV 3.0 vai ser a nossa televisão aberta, gratuita para todos. O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, está empolgado com a velocidade de implantação da TV 3.0, e lembrou da bem-sucedida migração do sistema analógico para o digital. A população já esteve acostumada com a primeira migração, quando saiu do standard definition para o digital, saiu do analógico para o digital. Então, eu entendo que a população brasileira está bem familiarizada com esse tipo de questão, e certamente, ao perceber todos os benefícios que a tecnologia da TV 3.0 traz, rapidamente nós teremos uma adoção desses canais, dessa nova tecnologia, conforme pudemos observar na adoção da TV digital no Brasil. A migração do sistema analógico para o sistema digital no Brasil foi um sucesso, é uma referência internacional, e isso é grande parte, tanto do setor de rádio difusão, quanto do governo federal que fez esse planejamento, e também quanto da população, que gosta muito de assistir TV no Brasil e, rapidamente, já aderiu à nova tecnologia. Samir Nobre, diretor-geral da Abratel, entidade que representa os radiodifusores, também está satisfeito com os trabalhos conduzidos pelo Ministério das Comunicações. Olha, foi uma reunião excelente com o ministro. O ministro Juscelino Filho deixou claro que o apoio do ministério para a TV 3.0 não é apenas um apoio do ministério, mas sim um apoio do governo federal. É um projeto de governo. Então, foi uma reunião excelente. O ministro Juscelino trouxe, fez um balanço da sua gestão. Então, foram várias entregas ao longo desses dois anos de gestão do ministro Juscelino. E ele deixou uma mensagem clara que a TV 3.0 é uma realidade, estamos próximos da escolha de implementação. Então, todos os radiodifusores que estavam presentes ali, saíram muito empolgados com essa reunião com o ministro Juscelino. A Associação Brasileira de Televisão Universitária esteve presente no NAB Show e destacou, entre as inovações, a inteligência artificial. Tanto na parte de produção audiovisual, como também de conteúdo textual. Preparação de roteiros, né? Então, isso realmente tem chamado muita atenção, mas, ao mesmo tempo, é ainda uma tecnologia nova. E ainda muita coisa vai ser para a gente acompanhar a partir das outras feiras, das outras NABs. Mas é um começo, é impactante. O novo padrão de televisão aberta vai estar pronto para transmissão em 2025. Estamos ansiosos. E no próximo bloco, o elefante escapa de circo e passeia pelas ruas de uma cidade, nos Estados Unidos. E no futebol, Flamengo vence o São Paulo e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Nós vamos para um intervalo rapidinho. Não saia daí! E no fim. E no fim. E no fim. O fim. E no fim.